Virando é mundo Virando é uma gataia Com seus amigos meus na Amazônia De primitivos que é uma Babilônia Com matasferas de ogni zénia É bavaria de um paradiso Homens e nossos infelicidades E não só uma grande liberdade Pronto a verde caia Sin provisão Pronto a verde caia Sin provisão Os primitivos cantos unistranos Querem viver nudos entanados Que animais brutos e cuados E não comente todos os cristianos Não queria dar isto a cares A terra de seus passados Metus mortos enterrados Mas tu vai a alasare E só não querendo essa civiltade E são modernos Mas que se vida não Provam-te só Ou amplia a guerra De viver solos Mas é na merda E prega todos Os que mais Isidam A prega de tua Uma cidade Es que não queres Os filhos e os patentes Desicularem matas Kirchinados Prova que os palazones Esquadrados Como em teguerem Vados possidentes Libero metus E não a tenentes Que no cimento Sempre na dorados Os lugares Viveram E todos os seguros Em sua cidade E guerras E na barra E em sugo No teu mal E tu simpare Não preso Né vida E vantou O muro Não queria Na disto cares A terra A destas passados Metus mortos Interrados Matuai Alasare 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 A CIDADE NO BRASIL